Vamos reforçar os requisitos da atividade fim da controladoria. Vamos ampliar a questão da transparência. Trabalhamos muito nesse último ano na transparência dos dados do governo. Continuar tocando, como tem sido feito hoje, a interlocução com o Tribunal de Contas, muito importante, Ministério Público, e trazer uma visão para dentro do governo também de maior controle interno, para que a gente tenha menos questionamentos, menos problemas com as atividades do Estado.